Quero aqui dizer que estou solidária ao sofrimento de toda a equipe de saúde mental do estado e município do Rio de Janeiro que estão sofrendo com essa política dura, os trabalhadores estão sofrendo porque sabem do compromisso que a gente tem enquanto profissional de saúde mental com a população que vai para além da hora de trabalho, que está no território, que está na vida desses sujeitos. Então eu quero aqui me solidarizar com essa população, com esses colegas, com esses companheiros. Nesse momento o estado do Rio de Janeiro está passando por um retrocesso com a falta de salário, com a estrutura de serviço que é ruim, com uma precarização gigante e a gente precisa falar disso, não dá para esconder. Os nossos colegas que estão fora das universidades estão sendo oprimidos pelo sistema, não estou dizendo apenas de gestão, mas estão sendo oprimidos pelo sistema, um sistema capitalista que visa só lucro, que não entende que esse trabalho da saúde mental ele trabalha com sujeito e não com objeto. A gente não trabalha com número, a gente trabalha com pessoas e com cuidado que requer muito mais que um ponto eletrônico, por exemplo, porque o nosso trabalho às vezes é na rua, ele é um trabalho vivo, ele precisa estar na comunidade, é um trabalho que tem o território como orientador e essa pressão por carga horária, por meta, ela desqualifica o nosso cuidado. Nosso trabalho não é quantitativo, ele é qualitativo. É um trabalho muito subjetivo e a gente precisa garantir isso e por isso esse congresso está acontecendo. Os CAPs precisam ter a liberdade, os profissionais, os usuários precisam contar com esse serviço que funcione 24 horas por dia. Os CAPs 3 precisam estar funcionando 24 horas por dia com uma equipe suficiente em qualidade, em quantidade, para dar essa continuidade do cuidado. Precisamos garantir que essa política, que é uma política pública, ela se mantenha e garanta o sujeito direito de estar na vida. Por muitos anos a população que tinha algum sofrimento mental era excluída, ficava dentro das instituições psiquiátricas. Hoje o que a gente quer é que essa diferença seja respeitada. A ideia aqui era que pudéssemos juntar todas as pessoas que estão no trabalho, os intelectuais, os professores, os usuários, os familiares, o evento é um evento democrático. A ideia é que a gente possa estar junto, construindo algo novo, algo que seja potente e respeitoso. Sendo uma universidade, a gente tem a possibilidade da liberdade de dialogar. A universidade sai com um compromisso, que a gente tenha um compromisso com a comunidade. O fato de a gente estar aqui nos dá mais responsabilidade, porque nós precisamos encontrar estratégias, parcerias e pesquisa, para que a gente consiga levar a comunidade. Eu não digo só comunidades profissionais, os usuários e toda a população carioca que está sofrendo com o sucateamento. Tem que ter esse encontro da universidade com a comunidade. Isso é um compromisso. É um compromisso ético, é um compromisso político que nós temos com esse evento. Legenda Adriana Zanotto